O que é o batismo? Nós, o Senhor, deixou um decreto que os sinais seguirão os que acreditam. Aqueles que creem em Jesus Cristo têm o poder do próprio Deus para fazer as tuas ações. Como? Se alguém te dá um copo com água, como já ouvimos, alguém foi evangelizar uma cidade e quando chegou na cidade, uma mulher que pertencia a outras religiões como da feitiçaria disse, vamos ver se esse homem é crente de verdade. Vamos ver se esse homem é homem de Deus de verdade. Eu vou colocar neste objeto um líquido como um café, um chá e vou dar para ele beber. E se ele beber, que está envenenado e viver, é porque ele é um homem de Deus. E assim aquele homem evangelista pegou o copo e tomou o líquido que estava dentro e cumpriu o que está escrito aqui. Ainda se beber algo mortífero, não fará tão bom. Bebeu e não morreu e aquela mulher de outras religiões disse a partir de agora eu também quero servir a Deus na igreja do Senhor. Aconteceu também com Paulo, quando foi para a ilha de Públo ou de Malta e quando chegou em Melita, aleluia, naquela ilha, Públo era o chefe da ilha e os homens eram bárbaros. E lá tinha uma serpente, por certa, hoje, nos dias atuais, no nome científico era uma naja, né irmão? Essa serpente mamba negra, alguma que ela acaba de picar a pessoa, passa alguns minutos a pessoa cai morta na hora de falência dos órgãos, bendito, não específica a palavra qual serpente ou víbora era, mas devido a alguns estudos percebemos que era isso ou era a mamba negra ou era a naja que acaba de fazer o acidente passa frações de segundos ou minutos, os órgãos vão embolando, o sangue vai embolando bendito, vai perdendo a respiração, vai escurecendo e cai morto aconteceu com Paulo também, quando Paulo entrou na ilha de Públo que era chefe daquele povo, Malta ou Melita e eles estavam colocando, aleluia, cavaco, né irmão? aqueles pedacinhos de madeira para esquentar a fogueira glória ao Senhor, aleluia e quando ia esquentando a fogueira, uma víbora fugindo do fogo veio e pegou nas mãos de Paulo Paulo levantou ela na mão, pode ler aí, Atos 28, está escrito e levantou e começou a sacudir lá bendito, perto do fogo, ela pulou e foi embora mas já estava mordido, já estava picado, né? glória ao nome do Senhor não ia mais sobreviver então toda a ilha olhou para aquele homem e falou ele vai morrer bendito, vamos contar no relógio um minuto, dois minutos, cinco minutos ele nem incha, não muda o aspecto e também não cai morto a notícia espalhou pela aquela ilha olha, tem um homem aqui que é um Deus porque a serpente pior aqui do nosso continente da nossa região, da nossa ilha mordeu ele, todos morrem mas ele está vivo falando de Deus aleluia, mudou começaram a falar que ele é um Deus e ele falou, não, eu não sou um Deus mas está escrito aqui os sinais seguirão o que vem se crê, irmão se crê, irmão dá uma glória para Deus que o sinal de Deus vai contigo para a tua casa ele começou a pregar o evangelho e público que era o chefe de Melito de Malta disse, vem comigo o meu pai está com febre alta em desinteria vai lá falar de alguma coisa lá para ele, sabe na palavra conta que ele ouviu em posição de mão sobre o pai de padre teu teu público na ilha de Malta a lamanalha febre foi embora e a desinteria foi embora e toda a ilha que estava em ferro começou a ser curada começou a dar glória a ilha tremeu com o poder na glória esta igreja vai tremer com a glória de quem crê agora estárampicando a chile lá dá uma glória Amém. Amém. Amém.